Luiz Inácio Lula da Silva, o presidente eleito do Brasil, acaba de chegar a Vila Belmiro, na cidade de Santos, no estádio de futebol do Santos Futebol Clube, para prestar as últimas homenagens a Pelé, o rei do futebol. Luiz Inácio Lula da Silva acaba de chegar em um comboio presidencial, chegou a São Paulo e veio de helicóptero a Santos. Aí a chegada de Lula. 14h13 da manhã, veio de helicóptero às 8h30, saindo lá de Porto.